Olá, bem-vindos à segunda temporada de How to Do. Meu nome é Adame, sou especialista técnico para o mercado de consumo eletrônico nadal para a América Latina. Nesse episódio, vamos falar tudo sobre proteção de placas eletrônicas. E quando consideramos o tema, estamos falando principalmente de proteção em dose tripla. Isso mesmo, proteção física, proteção térmica e eletromagnética. Vem comigo que eu te explico melhor. Como proteção física é tudo, vamos começar por ela. Os tipos mais comuns são os revestimentos conformáveis. Eles também são conhecidos como conformal coatings, ou verniz de proteção. Sua principal função é proteger as placas contra umidade, poeira, partículas sólidas e corrosão dendrítica. Os conformal coatings são aplicados por equipamentos automáticos, spray ou imersão. Há versões que são curadas à temperatura ambiente, com calor ou até UV. Eles fazem uma camada bem fina sobre as placas. Outra forma de proteger a eletrônica é por meio de géis e encapsulantes, também conhecidos como potings. Esses materiais fazem o preenchimento total do habitáculo, protegem contra choques e vibrações, além de funcionarem com os mesmos agentes dos conformal coatings. Outro tipo de proteção é a térmica. Afinal, o calor é um dos principais fatores de falhas dos componentes eletrônicos. Então, temos que ajudar a remover esse calor. Fazemos isso usando materiais de interface térmica. Os mais comuns são as pastas ou graxas térmicas, os adesivos térmicos, os thermal pads, que podem ser pré-formados ou formados no local, e os gap fillers. A escolha entre esses tipos de materiais vai depender da espessura entre a fonte de calor e o dissipador, se é necessária a adesão e de quanto calor precisa ser retirado. Esses materiais de proteção térmica são todos medidos em watts por metro Kelvin. Quanto maior esse número, mais calor ele é capaz de remover. Para se ter uma ideia de como isso é importante, a cada 10 graus acima da temperatura ideal de operação, a vida útil desse eletrônico pode cair pela metade. Então, esse cuidado é essencial. O terceiro tipo de proteção é eletromagnética. Atualmente, há uma quantidade enorme de sinais eletromagnéticos nos veículos, em nossas casas e em diversos equipamentos industriais. Não queremos que esses sinais tenham interferência em outros componentes, causando falhas que possam ser catastróficas. Por isso, os componentes eletrônicos possuem materiais de proteção eletromagnética para diversas faixas de frequência. A DAO oferece selantes e adesivos que cumprem essa função, de maneira prática e com alta durabilidade. Muita informação, né pessoal? Vamos resumir para você. Quando o assunto é eletrônica, a DAO pode te ajudar a proteger com barreiras físicas, materiais de interface térmica e proteção eletromagnética. Dessa forma, seus eletrônicos terão mais confiabilidade e durabilidade. Gostou desse assunto e quer conhecer mais? Use o QR Code que aparece na tela e explore o universo DAO de proteção eletrônica. Ah, e não deixe de assistir os episódios dessa série, no link da descrição desse vídeo. Até mais! E aí